Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossas mentes. Quanta luz, quando assim emprece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração, a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz, quanta luz, quanta luz, quanta luz. Neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossas mentes. Quanta luz, quando assim emprece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quanta luz, quando em oração, a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz, quanta luz, quanta luz. Quanta luz, quanta luz. Quanta luz. Quanta luz. Obrigado.